Dezembro na Globo, retrospectiva da década, última parte, as novas conquistas do homem no espaço, Gorbachev, a abertura e a nova revolução soviética, Steven Spielberg, a magia do cinema, AIDS, a doença do século, computadores, a alta tecnologia do futuro, retrospectiva da década, os 10 anos que mudaram o século, última parte, Globo Repórter, especial, nesta sexta, depois de Tieta. Oferecimento Blender Sprite, o uísque que o tempo amaciou para você. Com CID, construção pré-fabricada e pós-garantida. Atlantic Tour, uma grande equipe para a sua melhor viagem. E coleção Safira de H-Stern, o nome da joia. E coleção Safira de H-Stern, o nome da joia.